Ô mãe, mãe, ô mãe, é hoje o Arraia da Pitico, e a gente tá gravado mais uma vez, já deve tá até começando mãe, no convite fala pra ir vestido de caipira, faz aquele bigodão, eu não sei o que aconteceu com o Nhoque não, faz uma hora que ele tá andando assim ó, de lado, tipo caranguejo, finalmente chegou quem faltava pro Arraia da Pitico, os Piticos, eu adoro meus piados, Nhoque olha a cor, é mentira, a barraca dos petiscos tava divina, só que esqueceram de colocar um banquinho pro Bouto Subi, finalmente é essa barraca que eu vou ficar, tô louco pra dar uns beijos na boca, fiquei esperando a morena por uma hora nessa barraca e nada, então cortei a do Bouto e fui ver se tinha algum bilhetinho pra mim no correio elegante, e pra minha surpresa, nada, então sem a morena, só me restou ficar olhando meu irmão mais novo a noite toda, enquanto ele tentava roubar todos os petiscos da barraca e acabar com a vida do porquinho